Más Caranhas Sem todos De eu saber Sem críticas, sem próprios, diretamente sento de estágio Más Caranhas e Johnny, comentários e avaso Catascol de ocasião, nem data de aniversários Nigga, acabou de existir MS, todo dia, até persigue-te Que anjo da guarda, bem bom na situação fixe Desejo de muitos, eu odiango enfrucado Eca com corda massa e com arame frappado Tiquitiga, dia de, puta, olha o resultado É mim, madurado, sopa, boca de digra Espanhoso, então importa, gasta Tchau saliva, que até espaços pra fracos Alibo, tem que ser forte, catango e arretor Chituar na zona norte de Liza Nigga, minha zona com buzona, puta destrinça Buzona, tchau armas, nem fragante, sou com cinzas Coragem é que tá comprado, o testigo é um só na costa Busta acima, rebe, o maio é que eu fazia de bosta Pensamento, ente um, apanhos Raiva é tanta, meu Deus é privilégio de desconto Num folha branca, mural Nunca tem pra fala, sempre o ser do sóbrio Na dia a dia, apanhos, cada vez é mais óleo Sem perder sentimento, pambira acima, motor sem óleo Nenha sonham de viver num mato e num bruta Anúncia passa, vira que três poça apanha perguntas É que a fantasia é muito menos de putas sujas Mas e de assaltos, tráficos e muitos fugas Nunca mais pra quem é que é que tá falando Só ó quem está com o charro, te odeio, te admira Ó quem ainda sou, cu dicas parvos Nem sabe, mãe, a minha dica, sem fatela e sempre mesma Só que a bufa diga, niga para, ouve minha tema Desde pique, norte, que é bom, comi, torresma Mãe bendita, ludo, pode acertar, pinta de besta É que a best of, puta da show off Puta a camba, tá rica, puta sai com tosse Ambição faze-te um sonho, um grande clipe Mãe douta camba, nenha só que não te dê na street É que se, a mim que tá acredita Mãe burria, só e bruto, sim a buscrita Busa um ó quem ouve, não tá e chita Mãe na vida é real, niga, vou é cheio de fita Boa felicidade, é minha infelicidade Cabo contando vida pra morrer, chibusta Sabe, minha felicidade é pro desespero Não sabe que não é buzona, niga Nunca credo de zonas, mas problemáticos de capital Trocado só dias antigos que botam até o teu mural Dia a dia conta mentira, tico e boca fria Doença da tem cura, mastiga a sua pastilha É mais um segundo ou talvez mais um minuto Pra completar aquele papel em pouquinho É um bolo sujo, é que é matemática Nenhum discurso queria rir, eu só um homem Entrar o quinto é de curso, seja culto ou então Homem grande, minha vota com o bocote É estado o nome de imigrante Se assim é poder, já dá-nos um vídeo é confiante Bem de rosso na zona, sem sorte, nha adiante Falta-se de pedinho, ó Deus, pra dar-nos um vídeo é brilhante Mas chuchu lhe abençoando, cozenas chocantes Piso Respeito Com sabi, mamãe nha e niet dia E aí E aí E aí E aí E aí